Hoje vamos estudar a Mishnah 15,16 do terceiro capítulo da Ética dos Pais, ainda nos ditos de Rabi Akiva, olha que interessante, Rabi Akiva fala o seguinte, tudo já foi visto por Deus, o que vai acontecer? E a permissão é dada. Deus sabe tudo o que você vai escolher, mas você tem permissão de fazer, escolher o seu caminho. De acordo com uma explicação profunda, como Deus sabe tudo, Ele tem que fazer um esforço, entre aspas, para deixar você escolher. Deus quer que você escolha, Deus te dá o caminho, o bom e o mal, e Ele pede, o barrar da barraim, por favor, escolha a vida, escolha o caminho certo. O Beto, o Haulamidon, o mundo é julgado com bondade, por mais que Deus sabe tudo e vê tudo, Ele tem muitas coisas que Deus aprende, mérito e tenta proteger o Amisrael. Quando um judeu olha para outro judeu com bons olhos e julga ele para o bem, Deus faz isso com ele também. Não só que o mundo é julgado com bondade, é também de acordo com a maioria dos atos. O que quer dizer? A pessoa que ela tem um dinheiro para dar de se dar cá, e ela deu agora 10 reais, depois, mês que vem, ela deu umas 10. Isso vale mais do que se ela esperar até chegar quando ela tem os 20 reais e dar de uma vez. As ações boas, o hábito bom, isso fortifica muito, isso faz uma elevação lá nos mundos celestiais, isso cria um hábito positivo na pessoa. Então a pessoa não deve esperar somar várias mitos, depois eu vou fazer tudo de uma vez. Se em cada mitos que chegou a chance, a gente já faz, cada cdk, cada mitos que a gente tem, já fazer na hora, porque nós somos julgados de acordo com a maioria dos nossos atos. Quer dizer, isso faz uma interferência, uma influência muito grande. Se eu faço muitos bons atos, não espero, deixo todos para fazer de uma vez só. Só para explicar um pouquinho mais detalhado, é um assunto profundo, mas para explicar um pouquinho como pode ser que Deus, Ele sabe tudo, e mesmo assim eu tenho escolha. Se Ele já sabe, então já é destino, já está determinado. Um exemplo para a gente entender, vamos supor que eu conheço o meu amigo muito bem. E aí perguntaram para ele, olha, o que você vai querer comer amanhã, a gente vai no restaurante, o que você vai querer comer? Pizza ou macarronada? E eu conheço Ele muito bem, eu sei que Ele vai preferir a pizza. Então, o meu conhecimento não obriga Ele a escolher a pizza, é que eu conheço tão bem Ele que eu sei que Ele vai escolher a pizza. Não comparando, Deus, muito mais do que isso, Ele conhece tudo. Na verdade, Deus não precisa aprender nada, Ele já está dentro dEle. Assim como uma pessoa consegue se ver e se conhecer, ela sabe onde está coçando, ela não precisa ir olhar, assim também tudo está dentro de Deus. Então, é um conhecimento magnífico que Ele já sabe tudo que as pessoas vão escolher. Então, a Shema já sabe o que eu vou escolher com o meu livre-arbítrio. A Mishná Tetzai, ainda nos dias de Rabiakiva, Oya Almeira, Konatun Bairavon, tudo está garantido, tudo a Shema tem uma garantia, nunca a gente vai ficar devendo. O Metudá para o Salakola Raimi tem uma armadilha estendida na vida inteira, a loja está aberta e o dono da loja está dando fiado, ele anota tudinho, tem uma caderneta aberta, ele anota tudo e a mão está escrevendo e todo aquele que quer pegar enfiado pode pegar emprestado tranquilamente. E os Gabarim, os cobradores, ficam passando todo dia cobrando essas dívidas. E essa dívida é cobrada da pessoa conscientemente ou não conscientemente e eles têm que se basear na caderneta, tudo escrito. O Dino é Dino é meio de um julgamento, um julgamento de verdade e tudo está pronto para ser o dado. Parece uma Mishná diferente, o que quer dizer esse exemplo todo? A vida a gente pega fiado de Deus, temos saúde, família, alegrias, muitas coisas boas e nem sempre a gente está pagando, nem sempre a gente está merecendo por isso tudo. É fiado. A armadilha que está aberta seria os sofrimentos, a morte que pode acontecer a qualquer momento, Deus nos livre. Às vezes, os cobradores passam e cobram qualquer dia. Qualquer dia acontece alguma coisa com a pessoa, um sofrimento, alguma coisinha, às vezes até pequena, que isso também já limpa um pouco da sua culpa, já dá mais mérito para ele. Está tudo escrito, não tem como confundir, Deus sabe tudo. E é cobrada da pessoa conscientemente ou não conscientemente. Às vezes a pessoa entende que ela fez isso, ela fez aquilo, ela vê como Deus faz tudo certo. E às vezes ela não entende, ela reclama achando que ela merece isso, merece aquilo, porque ela não está acompanhando tudo que está escrito na cadernetinha, ela já esqueceu. Mas mesmo assim, tudo está pronto para seudar. A grande refeição, quando chegar a Mashiach, mesmo a pessoa que fez coisas erradas, depois que vamos cobrar dele, vai receber o que ele merece de castigo, etc., ele tem parte na época de Mashiach. Existe uma explicação do Baal, acho um tovo interessante, sobre essa frase, que às vezes a gente castiga a pessoa da consciência dele ou não da consciência dele, e o que quer dizer? Quando eu vejo algo de que alguém está fazendo errado, e eu julgo, ele fala, olha o que ele fez, olha que errado, etc., isso é computado lá em cima. Quando eu faço esse mesmo ato, a gente pega, puxa a ficha, vamos ver o que ele falou sobre o amigo dele quando ele fez a mesma coisa. Ah, ele falou que era ruim, que merecia isso, que merecia aquilo. Então, naquela hora, a pessoa não estava se tocando, que ele estava dando a lei para si mesmo. O Shalom me datou sem ele perceber, mas agora, na hora que chega depois do castigo, de acordo com o que ele decretou para o outro, é o que ele recebe. Por isso que a gente fala, Dine Verresbon, lei e conta. Como assim, lei e conta? Quando eu dou a lei para uma outra pessoa, eu decido que alguém merece isso, que alguém merece aquilo, baseado nessa lei que eu dou para os outros, Deus faz a minha conta. . Obrigado.